Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal O vaqueiro Vitor Rayara, ele que vem sendo destaque Aí trazendo a representação do Ares São Pedro O Vitor Rayara que já vem saindo aí 5 corridas Representando o Ares São Pedro E vem entrando em todas as 5 corridas que ele vem aí saindo Se eu não me engano ele já ganhou aí 3 primeiros lugares Desde quando ele entrou aí pra representar o Ares São Pedro E o Vitor Rayara vem fazendo grandes apresentações aí Vem montando grandes animais também Como a Choupantera LM, como o animal Dock Kestel E o Vitor Rayara, esse finalzinho de semana aí Estava na Arena Chico Oliveira, em Paraupebas, no Pará E o Vitor Rayara também aí ficou nas vagas Deu vagas aí de 5 mil reais Aí do profissional, na final do profissional E o Vitor Rayara, mais uma vez, entrando aí nas vagas E um vaqueirai diferente Que vem trazendo essa grande representação Aí do Ares São Pedro E é isso aí, vaqueirama Já peço a vocês que não é inscrito em nosso canal Pra se inscrever, ajudando mais Valeu, tamo junto é nóis